Miga do céu, tô no paraíso, vice? Lojão São José. Pra quem nunca veio aqui nessa loja, minha gente, sério, vocês estão perdendo. Chegou novidade e reposição e eu vou te mostrar tudo bem direitinho, vice? Primeiramente, localização. Fica aqui, ó, na rua Duque de Caxias, bem no comecinho, enfrenta a Hipnose Magazine, tá certo? Juro a vocês que não tem errada. É mamão com açúcar encontrar esse paraíso. Hoje é dia também de fazer algumas escolhas aqui na loja e eu vou compartilhar tudo com vocês, tá? Agora eu vou correr, amiga, porque eu ainda tenho autoescola, vice, então vamos embora. Mas antes, né, ó, fachada aqui da loja pra vocês, tá certo? Desse ladinho aqui já tem a Avenida Nossa Senhora do Carmo, aqui na minha frente, Rua do Livramento, tá bom? Só pra você ficar bem situada mesmo, tá certo? Tem essa clínica aqui, ó, toda amarelinha, tá? Não tem erro, minha gente, jura vocês. Não é facinho achar, né? Eita, molesta! Teve um tsunami de tapete agora. Vamos embora, minha gente. Ai, meu amor, tudo bom? Beijo! Amiga, mãe, eu rio alto, viu? Ô, mulher, acontece, vamos lá, toalhinha infantil, ó, principalmente agora, né, no tempo escolar, tá se aproximando. Quanto é que tá essas toalhinhas, amor? Essa daqui? Quatro reais. Quatro reais e três reais. E essa aqui de três reais é bem grandinha, tá? É dessa daqui que eu vou levar pros meninos levarem pra escola, tá? Tem nesse tom, tem amarelo. Três reais e quatro reais porque é estampadinha desenhada com personagens, tá certo? Quanto tá o tapetinho bem-vindo? Doze reais, tá? Tem de várias cores e ele não derrapar no chão, tá, amiga? Importante falar. Quanto aqui permanece? Sete, é? Sete reais, tá? Minha gente, eu tô babando porque chegou novas estampas, tá certo? Olha essa geométrica como tá perfeita. De repente, pra você que ama fazer composição na cama, no sofá feito eu, olha pra isso, amiga. Essas duas capinhas estão lindas, viu? E ela é de um tecido, amiga, bem reforçadinho. O zíper fica embutido, tá? Que eu, sinceramente, amo isso. E é isso, minha gente. Sete conto, entendesse? E tem de várias cores aqui disponíveis. Chegou muita reposição. Conjuntinho de pano de prato também tem, tá? Ó, vinte e cinco reais. Vem doze peças, se eu não estiver enganada, certo? E o pano de prato é G, amiga. É aquele gigante. Tem aqui desse lado também, tá? Pra você que vai vir pegar aquele preto e branco. No momento ainda não chegou. Mas aguenta aí que vai ter reposição dele também, Bici. Minha gente, é uma montanha danada. Ó, doze unidades, tá certo? Vinte e cinco reais. E tem várias estampas, certo? E disponível. Minha gente, chegou reposição de... Tá caindo de novo, né? É muito... Minha filha, é um mar de capinha. Deixa eu passar logo, porque senão eu vou ficar presa se cair. Pronto. Minha gente, esse kit passadeira, Bici. Vinte e dois esse de baixo, né, amor? Vinte e dois esse aqui de baixo, aqui é todo estampadinho. E pra você que amou aquele kit que eu levei pra casa de coração ou de cacto, chegou também, tá? Por vinte e oito reais. Amiga, e a pintura, tô sentindo que tá mais forte, sabe? É maravilhoso, porque você lava, não desbota, tá certo? Olha a decoração. Minha gente, eu não tenho maturidade. Olha pra isso. Esse daqui é o que eu tenho, tá? Decoração. Então, vem aqui embora pegar o teu. Vinte e oito reais. Tem várias unidades. Miga, olha o mar de tapetes que tem aqui desse lado. Meu pai do céu. Tu sabe, né? Tapetinho a partir de três reais aí. Léo, qual é o tapetinho mais baratinho que tem aqui, aqui nessa parte? De dois e cinquenta. Esses dois aqui. Dois e cinquenta permanece, né? Ó, minha gente, dois e cinquenta, tá? Esse aqui tem várias cores pra colocar no banheiro, na porta, assim, de entrada. Esse aqui, dois e cinquenta também. Todo estampadinho, todo pintadinho. Coisa mais fofa, Bici. E esse daqui tá quatro, amigo? Quatro? Quatro, né? Tá certo, tá bom. Esse daqui tá de sete, é? Sete reais ainda. E esse daqui? Cinco e cinquenta. Esse daqui é? Esse. Esses dois aqui. Esses dois. Ó, amiga, esse daqui também eu tenho. Esse de cinco e cinquenta. Cinco e cinquenta também eu tenho. Esse daqui eu também tenho. Pegou? Obrigada. Minha gente, esse daqui também é cinco e cinquenta, tá? Eu também tenho esse aqui, que é quadriculado, coisa mais linda. Ó, pra quem ainda busca tapetinho vermelho, tem aqui também por cinco e cinquenta. Tá certo, miga? Aí aqui na minha frente, primeiramente tem uma Josiette, tá? Uma moça que quer aparecer, se tem vergonha, dá um tchauzinho. Obrigado pelo carinho, viu? É, miga, tem esse conjuntinho aqui pra banheiro, três peças. Pode passar, viu? Tem esse conjuntinho aqui, ó, de banheiro, três peças, tá? Quanto é que tá, amigo, esse kit de banheiro? Esse aqui? Esse daqui? É quinze também? Quinze reais. E aqui também é quinze? Quinze reais. Pronto, quinze reais é o mais em conta ou tem mais baratinho? É o mais em conta, né? Pronto, miga. Kit banheiro, o mais em conta aqui na loja é quinze reais, mas também tem outras opções, tá certo? Tem rede também, amiga. Tem essa rede que é estilo cadeira, né? Uma cadeirinha, deve ser perfeito pra se balançar, descansar. E é isso, miga. Aí aqui na minha frente, ó, tu vai encontrar toalha de banho, tá certo? Tem toalha de quinze, tá? Tem toalha de vinte e cinco, tem... Deixa eu chegar pertinho, porque assim, a vista já não tá chegando, né? Ó, tem de banho, quer dizer, aqui é de rosto ou é de banho? É de banho, amiga. Toalha de banho por onze reais, muito baratinha. Aquela toalha pro uso diário, né, por onze reais tá bom, viu? Aí tem essa daqui também por vinte reais. Aqui em cima tem toalha de vinte e cinco. E essa daqui, amiga, especialmente, ela é muito linda. Se você quer uma toalha mais sofisticada e entendesse, assim, com vários detalhes, esse modelo aqui tá babadeiro. Vinte e cinco reais, tá? É um paredão super colorido, tem toalhas estampadas e tem, assim, cor sólidas, certo? Olha esse tom aqui como tá perfeito. Amei, muito lindo. Minha gente, olha pra isso, ó. Muita coisa incrível, né? Esses tapetinhos também, se eu não me engano, parece que é dezoito. Assim, ó. Quando você vem aqui na loja e você vê, entendeu, quais produtos que você vai levar pra casa, fala com a minha vendedora estrelinha. Inclusive, cortou o cabelo. Minha gente, ela, entendeu, cortou o cabelo. É estilo Chanel, né, amiga, esse corte? E aí, meninas, aprovado? Procurem vendedora estrelinha de Josiette, viu? Que ela já vai saber todos os produtos. Quando a Josiette fala assim, eu quero a manta de Josie, ela já vai direto, né, amiga, no produto. Muito desenrolada, minha gente. Ah, sim, chegou essa mega novidade. Manta pra colocar no sofá, fazer como peseira de cama. Enfim, você fica à vontade, colocar no chão, fica à vontade pra usar como você quiser na sua casa. Tá por R$24,00, tá certo? Tem ela assim, toda trabalhada no vermelho. Tem assim também. Tem essa daqui que eu tenho, tá? Essa daqui, ó, vou levar uma hoje pra mim, porque tá muito linda e impossível resistir. Tem toda marronzinha também, tá? Esse marrom mais fechado. Tem assim também, ó, bicolor, tá? Tem também nesse tom vinho, bem fechadinho também, pra quem gosta. Tem no azul que tá lindo, incrível. Tem no verde também. Esse verde eu achei tão diferente, minha gente. Sério, muito lindo, viu? E também tem esse marronzinho aqui listrado, certo? Agora, amiga, só tem uma manta assim, ó, preta no branco, pra você que curte, minha gente. Olha que manta mais linda, essa pretinha. Nossa, pra quem gosta, vai surtar, com certeza. Relembrando o preço, R$24,00, tá certo? Ó, amiga, chegou também manta pelinho infantil, tá certo? R$28,00. E tem cada estampa linda. Minha gente, olha pra isso, ó. É difícil resistir, viu? E essas mantinhas são, amiga, eu uso demais na minha casa. Vici, é tipo tamanho solteiro, tá? R$2,00 por R$1,80. Tem assim, ó, estampa pra menino. Ô, amiga, não vou conseguir colocar, não, mas depois eu volto e coloco. Tem estampa pra menino, pra menininha também. Ai, amiga, olha esse azul como tá fofo. Eu vou escolher duas aqui pros meninos também. Porque assim, tá impossível resistir, tá? Aí aqui na minha, quer dizer, na minha frente, em cima, tem rede de time. Até, inclusive, uma dica de presente, né? Se você conhece algum fanáutico pelo Náutico, pelo Esporte, pelo Santa Cruz, tem rede aqui também. Eu acho uma boa dica de presente, tá? Tá saindo por R$65,00, tá certo? Agora deixa eu te carregar aqui pra dentro, pra tu conhecer mais produtinhos, tá? Paninho de saco, parece que tem a parte de três. Aqui também é bem baratinho. Esse aqui é um tapetinho flanelado, que é maravilhoso, minha gente. Inclusive, Estevam tá até pedindo pra eu levar flanela. Vou levar. Ó, tem assim também que é bem baratinho. Tudo aqui, amiga, a partir de três, viu? Esse? Sério mesmo, não dá nem pra acreditar, é muito baratinho. Assim também é muito baratinho. Assim também. Parece que assim é R$4,00. Ô, amiga, assim é R$4,00, é? R$4,00. R$4,00, né? Olha, quanto que é esses paninhos assim de... R$3,50. E o branquinho também, R$3,50. E esse daqui? Esse aí tem o tapete por R$10,00 e a passadeira por R$6,00. Ah, aqui é passadeira. Ó, amiga, passadeira R$6,00. E o tapetinho? R$3,00. R$3,00. Dá pra formar o kitzinho porque tem estampas parecidas, tá certo? E esse daqui? R$10,00. R$10,00, né? Porque é de pelinho, é antiderrapante também, tá? Muito fofinho, rapaz. Amiga, aí aqui na minha frente também tem toalha infantil, tá? A partir de R$17,00. Na verdade é o preço, tá, amiga? R$17,00 e são vários personagens. Lembra da última vez que eu vim aqui que uma seguidora me... Na verdade presenteou os meninos, né? Ela pegou ali, ó. Tá vendo? A do Mickey e a do Homem-Aranha pra Apolo, tá certo? R$17,00. Qualidade maravilhosa. A impressão também muito linda. Dica de presente também pra alguma criança, tá certo? Minha gente, deixa eu agora, né? Seguir viagem pra te mostrar mais coisas. Desse lado aqui, amiga, é protetor de colchão. Tem muito kit de cama também. Entendeu? Esse tipo solteiro, casal, tem queen. Agora chegou uma novidade babadeira. Ó, a capa do meu colchão que eu uso lá em casa. Esse daqui, ó. Da marca Lusa Taxi. Tá vendo? Aí aqui você vai ver qual o tamanho que você quer. Tem casal, tem queen, tem solteiro. Entendeu? Esse tem king também. E no preço é bem acessível. Sobre qualidade, ok. Minha gente, eu tenho três capas dessas. Recomendo muito. Muito boa mesmo, tá? Temos aqui também lençol avulso, tá? Por R$25,00. E tem de várias cores disponíveis. E eu acho uma gracinha porque é assim, de bolinha, né? De poar. Enfim. Uma graça. Aí, amiga, desse lado aqui, ó. Tem esse kit de... Na verdade, deixa eu ver como que é o nome, né, amiga? Kit cobre-leito, né? Do Capitão América, tá? Ele tá saindo aqui na loja por R$390,00, certo? Lembrando que é três peças. E fica assim, ó. Quem acompanha o vídeo que eu abri vai com certeza lembrar, né? Olha como tá lindo. E, amiga, olha o que chegou por aqui. Meu amor. Essa linha. Muito chique. Muito deusa. Entendesse? Ah, meu filho, a cara da riqueza. Muito lindo mesmo. Aí também tem aqui, ó. Esse... Aí, amiga, como que eu vou falar? Esse kit de cama também, entendeu? Esse... Ele é dupla face e ele é nesse estilo quadradinho, assim. Tá vendo como é a costura dele? Aqui tu vai encontrar ele a partir de R$234,00. Vê se eu não estiver enganada. A partir, tá, meus amores? Porque tem o tamanho solteiro, casal, queen e king, tá bom? Então, a partir de R$200,00 e pouquinho, você já vai conseguir encontrar aqui, tá certo? No Lojão São José, tá bom? Aqueles kits que vocês sabem que eu amo, né? Praticamente tem um de cada cor, amiga. Porque eu sou apaixonada. Tem aqui também, ó. Eu levei um desse vermelho, né? Em uma das minhas últimas visitas aqui. Que eu fiz a composição de Natal, né? Vocês lembram? Minha gente, olha que incrível isso daqui. Não, eu fiquei chocada. Porque... Tá vendo como é lindo? Vem um babadinho. Todo trabalhado. Não pra que isso, meu amor? Do jeito que a gente gosta, entendesse? Mas uma mega novidade por aqui é esse outro kit de edredom, né? Três peças. Segue a mesma... Segue o mesmo padrão desse aqui, do Capitão América, tá? Só que esse daqui eu tenho uma safari. Vem três peças também, tá? O edredom, a almofada e a capa, certo? Amiga, tá muito lindo. Muito lindo mesmo. Perfeito. Pra gente que tem criança, surta. Porque assim, não é possível. E aqui, amiga, tem mais variedades, tá? De kit cobre-leito, tá certo? Lembrando que tem solteiro, tem casal, tem queen, tá certo? E muito baratinho, minha gente, por aqui. Muito baratinho mesmo, tá certo? Ó, aqui pra baixo também tem estampadinho. Tem na cor sólida. Esse daqui eu acho muito lindo. E é muito produto, amiga. Você tem que, né, conferir de perto. Tem que vir aqui na loja, entendesse? Pra ver cada produtinho. Porque cada pessoa tem uma necessidade diferente, né? Tem toalha de mesa ali, tem passadeira de quarto. Capa de sofá também tem. A cortina da minha sala são... Na verdade, as cortinas da minha casa são todas daqui, tá? Os tapetes também. Então, as cortinas que eu uso lá na sala ficam bem aqui na minha frente, tá? A que eu uso lá na sala, ela tá saindo por 215. Certo? Que é linda, maravilhosa, perfeita. Tem de outras marcas e outros modelos também, tá? Tem cortina pra sala, de janela. Enfim, você escolhe seu tamanho, tá certo? Agora, amiga, eu sei que vocês amam ver tapete também. Porque, assim, eu acho que... Eu acho que o Zezé viciou vocês e tapete, sim ou não. Mas, enfim, amiga, brincadeiras à parte. Eu sei que tem muita gente que também gosta de realmente ver os tapetes, né? Aqui do lojão, tá? Esse tapete maior aqui tá saindo por 200 reais, certo? Lembrando que pode parcelar sem juros, tá certo? Não tem acréscimo na maquineta. Você paga o valor integral da peça. Ainda pode parcelar sem juros, tá certo? E esse aqui, amiga, é aquele tapete grandão, sabe? Aquele que geralmente eu levo lá pra casa. Minha gente, reparem nessas estampas. Tem essa daqui. Tem essa estampa aqui também, vice. Tem ele, assim, já é o tamanho médio, tá? O tamanho médio de 2 por 1,5 parece estar por 130, tá certo? Aí tem ele, assim, azul. Tem, assim, marronzinho. Tem, assim, também. Tem várias opções, tá? Várias opções mesmo. E o menorzinho tá saindo por 75, certo? E tem várias estampas também. Ô, Ru, fora esses dois. Ainda tem mais lá em cima no estoque. Só se eu tenho esses dois. Sabe dizer, tem mais. Pronto, minha gente. Podem vir, porque tem mais, tá? Não tem só esses dois, não. Podem vir. Garantir já o seu tapete grande de sala por 200 reais, tá certo? Ô, Ru, quanto é que tem essas mantinhas quentinhas? 60, né? Esse modelinho aqui. Minha gente, essa manta aqui é divina. Porque ela é muito linda. Toda trabalhada na beleza. Olha pra isso, minha gente. E tem, assim, nesse tom de rosinha. Tem nesse tomzinho aqui também, ó. Que eu não sei descrever, entendesse? Muito linda. 60 reais, tá? Tamanho casal. E também tem a manta, tá? Quentinha, que a gente ama. Amiga, 30 aí? 32, é? 32 reais, tá? Minha gente, tem de várias cores por aqui. Tá certo? E é isso, amiga. É um lojão totalmente completo, tá? Cama, mesa e banho. Realmente difícil é manter o foco e escolher. O cartão chora e esperneia, mas não tem jeito. Tem que usá-lo. E a gente gosta, né, miga? A gente gosta, né? Viver com emoção. Espero o cartão virar e vente embora. Miga, e é isso. Eu vi esse nosso passeio de hoje, hein? Fala pra mim qual foi o produto que você mais gostou de ver por aqui. Se você vai vir na loja conhecer. O que é que você achou. É uma loja maravilhosa, viu? Pra quem é daqui de Recife, região. Vale muito a pena o passeio. Muito mesmo. Ó, rede aqui pra cima. Atendimento top. Ah, falando em atendimento, deixa eu te mostrar onde fica o caixa, tá? O caixa fica bem aqui na frente. E você vai ser atendida por Isa aqui no caixa. E pelaquela princesa ali também, viu? Aí tem Ru, que é vendedora. Tem o senhor Léo. Léo, dá um tchauzinho aqui também pras meninas. Léo também já tá super famoso. E é isso, minha gente. Um cheiro pra vocês. E até o próximo vídeo, tá certo? Isa, o tchauzinho é contigo. Tchau!